Fala pessoal, Borster aqui na área, vídeo rapidinho, como fazer o FRP do A14-5M, tá? Tô com esse cara aqui, ele é o Binário 2, Android 13, tá? Ele tá com essa rum aqui, ele tá no patch de segurança de maio de 2023, tá? Nós vamos fazer pela Ultratool, tá? Ela já tá disponível no nosso site, ela é uma ferramenta que você compra o acesso dela, tá? Ela vem com 15 créditos, é igual as outras, tá? É por crédito, mas no momento o FRP Samsung, por meio do teste, não tá cobrando crédito, até hoje, tá? Não sei amanhã, mas sempre verifica com a gente aí antes de comprar, tá bom? Você baixou ela aqui, vem em Downloader, né? Aqui no site da Ultratool, Download, baixa ela aqui, tá? Ela vai vir em dois arquivos, esses dois arquivos é a lista de modelos suportados e a Ultratool. Você pode abrir a lista e verificar se o modelo do seu aparelho tá aqui, tá? Dá uma olhadinha aqui antes de comprar a ferramenta, tá bom? Então, beleza, eu vou abrir ela aqui, tá? Eu já tenho ela até no meu computador, mas é só executar ela, tá? Eu já tenho minha conta aqui, tá? Assim que você fizer o pedido, ele vai gerar um usuário e senha pra você. Você não consegue registrar no site deles, tá? Então tem que fazer o pedido no nosso site, boystack.com. Login. Vamos aqui, deixa eu ver se eu consigo ampliar a tela. Vamos aqui em Samsung. Samsung. Vamos aqui em um lock FRP, segunda opção, tá? E aqui, tá vendo aqui, ó, um lock FRP ADB, tá? Então aqui é pra habilitar o ADB, se ele habilitar, é dono, tá? Tá fazendo bastante modelo aí de 2024, tá bom? Então a gente vai nessa segunda opção aqui. Se o seu não for na segunda, tenta aqui na primeira, mas primeiro vai na segunda opção aqui, ó. Unlock FRP ADB, fechou? A gente vai vir aqui no nosso aparelho. Vamos abrir aqui a emergência. Vamos digitar asterisco, quadrado, zero asterisco, quadrado. Vamos ver. Ele abriu o menu teste. Vamos aqui no programa. Vamos clicar aqui em unlock FRP ADB. Com cabo conectado, tá? No computador. Agora a gente vai aguardar aqui, tá? Ele vai começar o procedimento. Vamos aguardar. Questão de valor. Todos os valores você pode encontrar no nosso site, tá bom? Mas eu acho que tá 86, 89, alguma coisa assim, uma conta com 15 créditos. Porém, FRP no menu teste, ele não tá cobrando e tá saindo vários modelos que a gente tá testando, tá bom? Não são todos os modelos, mas tá saindo bastante ferramenta que faz Xiaomi no Fastboot, né? Faz o FRP, faz alguns Samsung pelo processador. Ferramenta muito boa, excepcional, tá? Tô gostando muito dela. Tenho testado aqui. O pessoal aqui também tem testado bastante. Não deixa a tela apagar, não, tá, pessoal? Deixa ele assim, que daqui a pouco ele vai habilitar o ADB. Ele demora mesmo. Vamos aguardar mais um pouco. Ele tem que habilitar a depuração pra poder remover a conta Google, tá bom? Então, vamos aguardar mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da nossa comunidade, tá? Se você não estiver na nossa comunidade, você pode entrar. Ó, já apareceu a mensagem aqui. Open menu teste. Digitando asterisco quadrado zero. A gente já tá aberto. Clica em OK. Espera um pouco. Então, eu vou deixar o link da nossa comunidade aqui. Na comunidade, a gente sempre tá postando uma novidade. Tudo que é lançamento, né? No dia que essa ferramenta lançou, já tava no nosso site pra disponível, tá? Já evoluiu um pouquinho aqui. Enable um ADB. Vamos aguardar um pouco, que ele tá habilitando a depuração. OK. Tá pedindo pra clicar em permitir. Clica aqui OK. Vamos ver aqui no celular agora. Se ele vai pedir pra gente permitir, ó. Clica aqui, sempre permitir. E clica em permitir. Pronto. O FRP tá removido com sucesso, tá? Alguns aparelhos. Eu tenho notado que, às vezes, buga. Aparece pra iniciar a sessão na conta Google. Mas já tá removido o FRP. É só aguardar um pouquinho. E ir lá no aparelho e formatar ele de novo. Tá bom? Nós vamos aguardar aqui um pouco. Vamos deixar esse A14 ligar. Ele demora um pouquinho mesmo. Eu quero ver se ele vai mostrar aqui a questão de pedir login. Tá? Às vezes ele dá um bug. Faça login na sua conta Google. Mas, assim... Vamos ver aqui. Vamos aguardar um pouquinho, tá, pessoal? Esse aparelho aqui demora mesmo. Mas esse aqui foi o A14 5M. A demora é maior do aparelho do que pra fazer o procedimento. Pra fazer o procedimento é um minuto. Ó. Usa aqui os botões. Tal. OK. Vamos ver se ele vai aparecer alguma coisa aqui de faça login na conta. Não apareceu. Se o seu aparecer assim, faça login na conta. Aí você só espera um pouco e avança. Tá bom? Vamos ver aqui. Prontinho, pessoal. Tá desbloqueado. Tá? Caso o seu apareça e faça login, aí você espera um pouquinho. Esperou. Abriu o celular. Vem em configurações. E formato. Dessa forma aqui não precisa, tá? Só se aparecer, faça login na conta. Como não apareceu, eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Então esse aqui foi o A14 5M. Se você gostou, se inscreve aí. Deixa o curtir. Vou deixar os links aí na descrição. Valeu. Um abraço.